Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no nosso canal, eu e a Ana, e nós iremos fazer o Sakura Skull Simulator, gente. E nós iremos trazer hoje id-props de Starbucks, sabe aquele café? Gente, é uma franquia internacional e eu consegui quatro id-props, gente, aqui no Sakura Skull Simulator. É uma franquia internacional. Então, gente, vamos deixar um like aí e inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Então, gente, ó, vamos dar o likezão aí pra nós. Bora pro vídeo! Ai, ai, vou colocar aqui minha roupa maravilhosa, né, porque eu sou gata, né, gente? Deixa eu colocar aqui minha roupa. Eu, hein? Cadê? Ai, roupa de bandido. Olha que bonita essa roupa, e... Ai, gente, eu acho que eu vou mudar a cor, quero mudar a cor, que tá muito feia. Essa tá pobre, essa cor. Tudo bem, gente? Tá, deixa eu trocar aqui pra um azul, né, gente? Porque eu sou chique, filha. Você pensa o quê? Né, filha? Eu sou chique. Pensa o quê, filha, que eu sou pobre? Não, mentira, eu tô sonhando. Tá, gente, é brincadeira. É. Bora, bora, bora. Olha que roupa bonita que eu tô, filha. Não, a charada. Fui brincar de ser bonita e nunca mais parei. Ah, sou maravilhosa. Ai, gente. Ai, gente, I love you. Ai, ai. Ai, o que que eu vou colocar aqui? Deixa eu pensar. Ai, vou colocar esse chapéu azul, o que que vocês acharam? Olha esse negócio aqui. Qual que é esse negocinho aqui, sei lá o que que é. Orelha. Orelha de, sei lá. Ai, vou encontrar com a minha mãe. Ô, mãe. Oi. Tô chegando. Na passarela que lá vem ela. Uou. Olha que gata que eu sou, filha. Tá mesmo. Vamos dar as mãos aqui no talk? Bora. Então, talk, né? Bora. Hold hands. Hold hands. Bora. Hold hands. É isso, né? Vamos dar as mãozinhas. O que que a gente vai fazer? Ai, hoje a gente vai apresentar quatro, né? Quatro. Quatro Starbucks. Propsid, né? Propsid. Gente, é um mais bonito que o outro. Aham. Então, bora lá. E, gente, ainda falando. Quer dizer, da onde que a gente tirou essa ideia? Do Roblox, né? Do Brookhaven, também. Exclusive. E, ó, já tamo indo. Porque, né? Lá tem tipo de uma cafeteria exclusiva, entendeu? Lá no Roblox. Lá no Brookhaven. Gente, você tá fugindo de mim, filha. Foi dar a ideia. Me dá a mão aqui, ó. Tô indo. Então, me dá a mão aqui. Vem. Vem, dá a mão. É que eu não quero. Gente, vamos. Eu quero dar sozinha. Então, vamos pro primeiro aqui, né? Menu, né? Menu. A gente vai no menu. Não tô tentando dar as mãos aqui. Mas a Anny não tá querendo dar as mãos pra própria mãe. Não, mesmo. Então, gente, ó. Vamos pro menu, né? Gente, ela me pegou a força. Props. Search by Props. Olha o que tá com a minha mão. E de. Olha. Nossa, é que a gente chega lá, Ana? Ah, a gente chega, né? Nem se for daqui uns 300 anos, a gente vai chegar. Não, isso Props aqui é rápido, gente. Ainda bem, né? Gente, não. Imagina. Você queria ir pra um lugar. Aí, você vai só fazer isso daqui. Você já vai pro lugar que você quer. Eu queria fazer isso. Props. Na Vigal. Aham. Olha o código aqui, ó. Bora colocar o código, gente. Olha, esse código, gente. Não, ainda não apareceu, mas vai aparecer. Gente, vocês pausam o vídeo. Olha, pausa. Pausa o vídeo. Tá bom? Tá bom, povo? Olha. Pausa o vídeo. É o City Cat Channel. Pausa o vídeo, tá? É o Starburst Mini. Pra você pegar a ideia. Oi, tututu, tutu. Não. City Cat, que eu acho que é os créditos, né? Aí, depois eles... Aí, ó, gente, como é que é rápido. Olha, Ana. Então, bora. Bora. Tchete, eu vou apresentar. Aham. Eu vou apresentar, gente. Bora lá. De 0 a 10. 10. 10. 10. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Não tem como falar, não. Ficar lá que é feio. Se você falar que é feio, você queria ser ele, né? Certeza. Então, bora lá. Gente, começando. Olha que bonita. Toda marronzinha. Toda marronzinha. Preto. Preto comigo com qualquer cor. Nossa, tá caprichado, né, fi? Aham. Gente, olha essas mesinhas. Olha que chique. Uai. Tô querendo vir pra cá. Não, é mais chique do que eu, gente. Você sabe que isso aqui é uma franquia internacional. Tem no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Gente, ó. Continuando aqui, gente. Olha que bonito, gente. Olha essas maquininhas, lembra? Olha a geladeira. Ah, não. Não é geladeira, não. É banho. Cadê o vaso sanitário? Gente, eu pensei que fosse o... Sei lá, né? Ficou faltando vaso sanitário, né? É, eu acho que a pessoa tava... Tá tão perfeito, mas ficou faltando vaso sanitário. Mas fora isso, tá perfeito. É, como é que a gente vai fazer nosso xixizinho? Nosso número do... O xixizinho básico? É, o nosso cocôzinho básico. Ó, 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 Ana. Ai, ai, gente. Tá tendo umas luzes aqui. Dá onde que vem essas... Essas luzes aqui, Aninha? Ai, sei lá. Uai. Uai. Tem umas escadas ali, você viu? Eu vi. Gente, tá muito lindo aqui, né? Gente, olha que bonito. Gente, ó. Gente, por que que tem uma câmera? Ah, não, né? Câmera, não. É... Fala. Ai, sei lá, luz. Ah, tem escada. Olha aqui, vamos subir aqui, né? A escada toda preta, gente. Olha esse negócio aqui, Azul. Vocês viram? Esse enfeite maravilhoso, né? Gente, olha aqui. O vaso, olha. Vaso, prateleira. Tem como não ir cantar. Gente, olha que bonito. Olha, olha a cadeirinha branca, olha. Eu adorei, cara. Olha, estou sentada aqui. Agora a mãe vai apresentar o show dela. Gente, você sabe que esse microfone aqui, ó, é só você apertar o action, você começa a cantar automaticamente. Vai aparecer três músicas aqui, ó. Eu vou escolher a do meio, mas eu não vou colocar o som, tá? É mais pra vocês verem, ó. E esse lugar tá lindo, né, Ana? Tá maravilhoso, gente? E a gente já tá indo pro segundo, Fih. É, gente. Gente, então bora lá, né, gente, pro segundo. Mas olha, olha a musiquinha da gata, velho, gente. Gente, é polvo, sei lá. Então, vamos lá, né, pro segundo. Mas, gente, sério. Que nota vocês dariam pra essa casa? Deixa nos comentários, hein? Tipo, quando for a primeira, você coloca um, tudo tá. Mas tá, bora. É aqui a segunda ideia, olha. Essa ideia, olha. Ah, não. Essa daqui é a anterior. Tem a pagar, né? Tem que pagar e colocar agora. Agora sim. Gente, olha aqui, os créditos, eu acho que é... Peanut Butter, ping, ping. É Starburst também, ó. É, olha, gente. Dá o pause aí. Dá o pause pra eu conseguir pegar. Gente, olha, eu adorei. Ai, minha cara. Ai, minha cabeça. Mas sai daí. Ai, minha cabeça. Sai daí que eu... Eu vou morrer. Não, vai não. Ai, minha cabeça. Você vai engasgar. Gente, eu tô morrendo, gente. Ai, devagarzinho, gente. Olha para esse poder. Ah, então, gente, vamos lá pro próximo. Eu acho que quem criou o Starbucks aqui, pensou tudo na mesma coisa. Porque, tipo, todos têm preto, né? Precisa ter alguma coisa preta, né? Cara. Maravilhoso, olha. É. Bora lá, gente. Não, o que eu não entendo... Não, vocês viram lá embaixo, olha. Tá vendo o quadro negro? Tá vendo? Sim. Tá vendo o quadro preto? Então, é isso que eu não entendi. Não tem escrito nada. É, mas ali eles colocam o que tem no dia, promoção, essas coisas. Normalmente é isso. Não tem nada. Mas tudo bem. Bora. Gente, olha essas prontinhas. Super bonita. Olha. Todas as cadeiras. Bora. Vamos adentrar o recinto, ó. É, bora lá, gente. Olha esse papete vermelho, Ana. Que lindo. Nossa, parece que nós estamos indo na peçarela. Luz, né? Peçarela. Que vem a Ana. Vamos ver se... Será que aqui tem privada? Não. Ih, mas esse povo tá esquecendo de botar privada. Só tem lavabo. Eles não sabem como é que a gente vai fazer... Você vai ter que ir no matinho. É, no matinho. Ou atrás das plantas. É, verdade. Não. Aí, né, gente. Nossa, o povo não coloca mais privada. Coitada de nós, cara. Tá apertado, vai ter que voltar pra casa. Ou vai no matinho mesmo. Porque dependendo da necessidade... Esse aqui só tem um andar, né? Acho que sim. Pelo que eu tô vendo. Olha, gente. Bebida alcoólica. Eu não sei se é alcoólica, né? Guaraná. Sei lá. Uma rosa. Só Deus sabe o que tem. Guaraná rosa. Ah, pelo amor de Deus, tá, cara. Ixi. Não, gente. Como tossir bonito. Assim. Vamos embora, gente. Lindo demais, gente. Eu adorei. Maravilhosa. Gente, bora lá. A gente vai agora pro terceiro. Bora lá, gente. Terceira casa. Terceira e D. Bora lá. Ainda tem mais uma, gente. Vamos colocar o número. Olha. Deixa eu apagar aqui tudo. Só colar. E agora a gente vai colar. Porque o número já tá. Gente, pausa o vídeo pra conseguir. O... A cinta Sejate. Sejate. Cinta. E a Starburst também. Aham. Gente, bora lá. É... É rapidez, ó. É rapidez. Gente, bora lá. Ih, tá lá na frente, ó. Agora é só subir um pouquinho. Lá perto da concessionária de carro. Cuidado. Os caras não passam por cima de nós. Agora é só subir, olha. Precisa ter cuidado com a rua. Tá, gente? O povo do Sakura é doido. Eles passam por cima, né? É verdade. Coitado de nós. Mori. Atropelado sem ver. É, mori atropelado. Gente, lá no fundo já tem até a fazenda. Então já dá pra fazer uma boa caminhada, gente. Dá aí. É o terceiro, ó. Bora lá, povo. Povo doido. Tudo beleza, povo doido. Bora lá, povo doido. Tô indo, povo doido. Ah. Eu acho que esse daqui tem dois andares, eu não sei. Não. Mas bora lá. Acho que não. Ai, aqui tem um banheirinho fora. Será que esse daqui tem banheiro? Será que tem privado? Eu espero que sim, né? Tá muito lindo, né? Gente, eu vou torcer, Carla. Eu tô com meus dedos tudo cruzadinho. Tá perfeito, gente. Eu tô com os dedos tudo cruzado pra ter privada. Eu tô achando que você tá querendo ir no banheiro. Não. Fazer alguma coisa. Pior que eu tô achando que... Ai, gente, tem uma biblioteca. Para de falar esses nomes. Olha aqui, tem até uma bibliotecazinha. Que legal. Gente, olha aqui. Eu adoro café com livro, gente. Gente, eu não acredito. Ai, tem uma quininha. Eu não tenho privada. Mas tem uma quininha de bichinho. Você não ama aqui as que você vai tirando os bichinhos? Nossa, Regina. Mas aquilo lá é bom pra perder dinheiro, tá? Como perder dinheiro? Vai nessa máquina. Mas às vezes ganha. Mas é difícil, né? Gente, não tem banheiro aqui não. Viu lá? Não, inclusive eu nunca ganhei. É a privada sua, ó. Nós estamos procurando a privada, né? Não. O banheiro tá lá fora. Mas a privada não tá. É a casinha. Gente, que tristeza. Mas olha que tem sorvete. Não, sei lá que é que lá. Eu gostei. Tem uma quininha de brinquedo. E eu tô sentada. E a gente já vai pro... Último. Gente, então... Bora lá, né? Pro terceiro, gente. Quarto, né? É, quarto, quarto, quinto, sexto. Sei lá. Não, vamos pro... Perder as quantas. É, perder as quantas, gente. Então, vamos pro último. Gente, desculpa aí o cachorrinho, gente. Mas bora pro último. Gente. A gente vai ter que parar o vídeo, por enquanto. É, gente. Então, gente. O cachorro agora parou de latir. A gente vai pro quarto, né? E o último. Gente, então bora lá, gente. Bora lá. A gente vai colar. O de propósito é esse. E o... ITI Monte Arreal. É o Starbucks. É, gente. Dá pausa aí. Pega o código, gente. Tá bom? Bora lá. Fica ali, olha. Tá atrás de nós. Pelo jeito, esse daí tem um andar. Mas então bora lá. Né? Vamos entrando. Olha, tem umas flores. Olha, tem duas mesas. Como sempre. Vocês perceberam uma coisa em comum em todos eles? Que todos eles têm mesa fora. Fora. Não, gente. É a mesma coisa. Mas tudo bem. Olha, gente. Tem sofazinha. Olha. Vermelho. Olha. Privada. 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 Tem privada. Ai, ai. Você vai aproveitar agora e faz as necessidades fisiológicas. Ai, gente. A necessidade. Mas bora lá. Olha que bonito. Olha que bonito. Gente. Achei muito bonito. Olha. Tem umas xícaras. Tem microondas. Pra microar. Nossa. Eu adorei todos os quadros. Adorei também. Não. Não. Gente. Coloca o seu preferido. Se foi um, dois, três ou quatro. Gente. E copia os códigos pra vocês terem também no teu sacro. E salva no teu sacro. Tá bom? Então. Galerinha. Né? Terminando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Pode deixar aí o like. Se não gostou. Deixa no meu mochê. Fular de qualquer jeito. É. Deixa. Tá passando mal. Deixa o like. Tá. Tá sei lá. Quase morrendo. Deixa o like. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente. Beijo. Tchau. Ai. Sou carinhosa. I love you.